Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a realizar audiência pública e a discutir e votar proposições da Comissão. Comunico que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde o público poderá participar remotamente, apresentando contribuições e dúvidas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede FEMIG no contexto da pandemia, sua valorização salarial e a incorporação da ajuda de custos aos salários destes profissionais. Muito bem. Quem que nós vamos chamar aqui agora? Vamos lá. É. Presenciais são os três. Eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa. Espera aí. Carlos Augusto dos Passos Martins, que é o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Auxiliar e de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde e Analista de Gestão e Assistência à Saúde. Sim, de próxima. Mara Priscila Lima Gonçalves, Técnica Administrativa do Hospital João XXIII. E Flávio Pinheiro Abdala, Enfermeiro do Hospital João Paulo II. Também estão convidados aqui, de forma remota, Fernanda Sampaio, pai, chefe de gabinete da Fundação dos Palavos do Estado de Minas Gerais, representando Fábio Baqueretti, secretário de Estado de Saúde. A Quênia Crepel Dias, subsecretário de Gestão de Pessoas e Secretarias, representando Luísa Cardoso Barreto, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Cristiano Túlio Maciel, diretor de Imobilização do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representando Fernando Luís de Mendoza, presidente do Sindicato dos Médicos. A Silvana Teixeira, diretora da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais, representando Marcelino Jonas dos Santos, presidente da Associação da Asteng. Flávio já está aqui, Amara. Betânia Claudiano de Oliveira, do Hospital João Paulo II. Segundo, nós vamos começar aqui com o vídeo. É isso, Miguel? Isso. Nós vamos... Isso. Então, na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer aqui, rapidamente, as minhas considerações, que nós temos bastante gente aqui para ouvir nessa manhã. Mas é uma audiência, o próprio título esclarece, que é debater as condições de trabalho e a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede do FEMIG, nesse contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, que, no caso, aqui no Brasil, uma pandemia que vem sendo gerenciada de forma muito arbitrária, por esse governo genocida, por qual nós estamos passando, e que tem na linha de frente os trabalhadores da saúde, principalmente os trabalhadores da saúde, principalmente os enfermeiros, os médicos, mas são trabalhadores que têm todo o nosso reconhecimento da necessidade da valorização das suas atividades. É importante esclarecer que aqui, dentre as discussões que nós vamos fazer, se encontra a incorporação da ajuda de custo ao salário desses profissionais, que não concorre com a discussão do piso nacional salarial dos enfermeiros. Eu sou sindicalista e conheço muito bem essas negociações, quando, no final de um movimento, você consegue uma ajuda de custo ou algo similar, para encerrar, por exemplo, um determinado movimento, e depois você luta para conseguir incorporar e fazer parte do seu salário, porque isso é importante, inclusive, na sua aposentadoria, quando você tem as ajudas de custo, normalmente elas ficam de fora, quando a pessoa se aposenta. Então, é muito importante também essa discussão. Mas nós vamos ouvir aqui os nossos convidados, e eu gostaria de começar com a Silvana Teixeira Fiel, parece que ela tem dois vídeos rápidos aí para poder passar, sobre o sistema. E depois, nós vamos ouvir... É o Carlos, não é? O Cristiano, exatamente, do Sindicato dos Médicos. Vamos lá, para poder passar, né? Sobre o... Nós vamos ouvir... Ok, o vídeo... O Cristiano, do Sindicato dos Médicos. Vamos lá, para poder passar, né? Sobre o... Seguimos firmes, cuidando da população. Nós vamos ouvir... Como todos, sofremos dentro e fora dos hospitais. Ok, o vídeo... Mas, o governador Zema nos retribui com punição. O Cristiano... Você sabia... O que nós... Vamos lá, para poder passar, né? Sobre o... Volta, porque senão está... Rolado. Nós vamos retomar com o vídeo aqui, porque deu um probleminha técnico. Você sabia que nós, trabalhadores dos hospitais públicos da FEMIG, seguimos firmes, cuidando da população. Como todos, sofremos dentro e fora dos hospitais. Mas, o governador Zema nos retribui com punição. Veja a verdade. Nós, trabalhadores do CTI Né Natal, do Hospital Júlio Kubitschek. Trabalho como técnica de enfermagem aqui no Hospital João XXIII. Sou funcionária do Hospital Júlio Kubitschek. Trabalhamos na UTI, do Hospital João XXIII, na área Covid. Sou auxiliar administrativo na Casa de Saúde Santa Isabel. Somos funcionários do Hospital Regional de Barbacena. Somos funcionários da Casa de Saúde do Parque do Leão de Umbar. Nós trabalhamos no complexo hospitalar de Barbacena. Trabalho no setor de tratamento do paciente com Covid. Somos trabalhadores da rede FEMIG. Apesar da pandemia, a emergência do hospital tem ficado muito cheia, pois temos recebido muitos pacientes vítimas de acidentes graves. Tivemos vários colegas que contraíram Covid, inclusive casos graves. Estamos prestando os nossos cuidados, os nossos serviços aos pacientes. Nós estamos atendendo vários casos, trabalhando com escala reduzida de funcionários devido à pandemia. Com a pandemia, o número de atendimento aumentou muito. Estamos trabalhando sobre estresse. Sobrecarga de trabalho está muita. Inclusive tem colegas que estão adoecendo. Já tive Covid, fiquei 14 dias afastada. Quando a gente adoece, pega testado, a gente é punido com esse desconto. Temos nossa ajuda de custo descontada. A enfermagem, ela não tem o direito de adoecer. Quando minha filha passou mal, tive que levá-la ao médico. Me foi cortada a ajuda de custo. Eu contraí o Covid, fiquei afastado. Devido a esse afastamento, eu tive a ajuda de custo do meu salário retirada. E no momento que mais precisamos, que nós e nossos amigos contraímos o vírus, o Covid, temos cortes nos nossos salários. Estamos trabalhando pela saúde, sofrendo com a sobrecarga de serviço. Por isso, senhor governador, a incorporação da ajuda de custo no nosso salário básico é mais do que uma salva de palmas. É um ato verdadeiro e honesto e de respeito ao profissional de enfermagem. Sabemos que a sociedade valoriza e reconhece o nosso trabalho. O que queremos também é o que o governador reconheça. E quando a gente está doente, nós também comemos. O governador, políticos, incorpora essa ajuda de custo. A gente não precisa só de palmas, não. A gente tem família também para sustentar. Governador Zema, incorpore a ajuda de custo ao salário dos trabalhadores da FEMIG. É uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência. Muito bem. Nós temos um outro vídeo, não é isso, Silvana? Vídeo 2. Nós trabalhamos em dois, três empregos. Enfrentamos jornadas de trabalho super exaustivos. Ficamos doentes, não só fisicamente, mas mentalmente. Tem vários colegas nossos que estão internando em clínicas psiquiátricas. Trabalho aí, ó, trabalhando igual um burro de carga, porque trabalhamos sem parar. Trabalhamos na urgência, ainda por cima nem recebemos salário, grau máximo. Senhores deputados, somos servidores da CME da maternidade Odete Valadares. Viemos aqui solicitar a atenção de vocês para a incorporação da ajuda de custo aos nossos salários, uma vez que estamos expostos à contaminação pelo Covid-19. Temos vários colegas que já se contaminaram em trabalho. Nós somos funcionários do Asmissal João XXIII, do setor de farmácia. Somos todos técnicos operacionais em saúde, área assistencial, administrativa. Assim como todos os funcionários, quando nós precisamos afastar por motivo de Covid, o nosso salário é descontado. Precisamos urgentemente da incorporação da ajuda de custo no nosso salário para que não sejamos mais penalizados pelo governo do Estado nesse sentido. Lembrando que também, mesmo que indiretamente, somos a linha de frente no tratamento da Covid-19. Sou funcionária do Hospital Júlio Kubitschek, minha função é assistente social. Estou afastada por problemas de saúde. Gostaria de solicitar a incorporação da ajuda de custo no momento que a gente adoece, no momento mais difícil da vida da gente, a gente tem a ajuda de custo cortada. Incorporação já! Estamos aqui no Eduardo de Menezes, na linha de frente. Todos os servidores públicos aqui, estamos reivindicando para que seja incorporado a ajuda de custo que tanto nos beneficia e é retirado em vários momentos de afastamentos, de fatos de doenças. Somos administrativos aqui do Hospital João XXIII, estamos linhas de frente daqui do hospital, onde fazemos o primeiro atendimento dos pacientes é aqui. Senhores deputados, estamos aqui pedindo a colaboração de vocês em relação a nossa ajuda de custo, porque sabemos que 70% dos nossos colegas aqui de trabalho administrativos foram contaminados pela Covid-19. Muito além do reconhecimento do parabéns, das palmas, precisamos também do reconhecimento financeiro, porque nós temos família, nós precisamos do básico e isso infelizmente a FEMIG não tem nos proporcionado, tendo em vista que até a ajuda de custo que nós... do parabéns, que nós temos família, nós precisamos do básico e isso infelizmente a FEMIG não tem nos proporcionado, tendo em vista que até a ajuda de custo que nós... Muito bem, eu estava apresentado os dois vídeos, a Silvana quer fazer uso da palavra, Silvana? Tem que abrir seu microfone, por favor. Sim, bom dia, eu queria cumprimentar a todos que estão fazendo composição dessa mesa, nessa casa, nessa nossa casa da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de estar agora prestando uma homenagem aos mais de 700 profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros que perderam a vida nessa pandemia, perderam a batalha para o Covid e lutando pela vida da população. Mas eu vou ser bem breve, o que eu pretendo falar hoje é sobre a ajuda de custo e qual é a finalidade da ajuda de custo no nosso salário. Em 2016, depois de uma greve que foi judicializada e nós tivemos um acordo, como nós não podíamos receber uma recomposição salarial por conta da lei de responsabilidade fiscal, em acordo judicializado, nós conseguimos ajuda de custo como forma de complementação do nosso salário. Então, desde 2016, quando nós já estávamos há mais de seis anos sem aumento salarial, sem reposição salarial, que essa ajuda de custo veio não como uma gratificação, mas como uma complementação do nosso salário, que estava defasado há mais de seis anos. E até hoje continua. Nesses últimos três anos, nós também não tivemos nenhuma alteração no nosso salário. E o que mantém o nosso salário é essa ajuda de custo, que quando retirada, deixa todo mundo em grandes dificuldades, por conta de que nós dependemos dela para viver, nós dependemos dela para custear as nossas famílias, as nossas despesas, e manter mesmo em dia as nossas despesas e as nossas contas. Em 2019, também num acordo de greve que foi judicializada, a FEMIG e CEPLAG iniciaram conosco uma negociação. E dentro dessa negociação, começaram até a ser feitos alguns estudos, estudos estes, para que ela fosse incorporada no nosso salário, no salário básico, para a gente ter um pouco mais de segurança e para que a gente não perdesse essa ajuda de custo durante os períodos que a gente mais necessita, que é o período que a gente adoece, principalmente agora nesse período de pandemia, que nós estamos sempre na linha de frente ali. Então, é o período que a gente mais necessita, porque a gente sai adoecido, tende às despesas, com a doença, com o médico, com remédios, e quando o familiar da gente adoece também é a mesma coisa, e a gente acaba que nós estamos perdendo. Então, ajuda de custo para nós hoje, é essencial a gente falar que ela não é gratificação, ela é parte incorporada ao nosso salário. Por isso que nós estamos aqui necessitando que ela seja incorporada ao nosso salário. Uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar, que se nós que estamos na ativa hoje, estamos há quase 10 anos sem aumento salarial, os nossos aposentados estão há muito mais tempo. E a ajuda de custo sendo incorporada ao salário, ela contempla também a esses aposentados. É muito importante falar isso, porque as pessoas trabalham 20, 30, 35, até 40 anos, prestando serviço para o Estado, prestando serviço para a população, e quando aposenta, ela fica 10 anos sem um aumento salarial, ou até mais, como é o caso de Minas Gerais. Nós estamos até há mais tempo que isso. E na sua velhice, depois de você ter prestado o seu serviço todo, você ter contribuído para a sociedade, e é no momento que você precisa, e que você tem esse desgaste todo, e essa defasagem todo do salário. Então, a gente se preocupa muito com isso. Nós precisamos que ela seja incorporada ao nosso salário, e nós precisamos dar o apoio dessa casa, dos deputados que puderem estar com a gente, para que a gente possa sensibilizar ao governo para a incorporação dessa ajuda de custo. Chegou a ser feito até um estudo em 2019 para que acontecesse a incorporação das ajuda de custo. Só que quando chega em 2020, e logo foi decretada a pandemia, todos os estudos foram paralisados, o governo não conversou mais conosco, e hoje a gente vem para solicitar que seja feita a retomada dessas negociações. Os servidores da saúde estão sendo muito penalizados dentro desse período de pandemia. Nós estamos vendo aqui em hospitais a enfermagem sendo muito penalizada, o administrativo sendo muito penalizado, todos os setores da saúde, todos, a área assistencial e a área administrativa toda, porque nós todos estamos na linha de frente, são poucos os que não estão. E isso é muito importante a gente ressaltar. Nós temos aqui em Barbacena hoje, por exemplo, servidoras gestantes trabalhando na linha de frente do COVID dentro do hospital regional, atendendo a isolamento, porque tem uma defasagem de número de profissional e o serviço precisa ser prestado. O serviço não pode parar, porque o paciente não pode esperar, ele demanda, ele necessita e é de urgência. E essa é a função do profissional da saúde, independente de qual área que ele esteja. O profissional do administrativo que está na linha de frente, nas portas de entrada, eles são importantes e estão lá correndo risco também. E tem o mesmo descaso do governo, que é nos deixar abandonados na hora que a gente mais precisa, retirando da gente a ajuda de custo, que não é uma gratificação, não é um favorecimento, ela faz parte integral, integralmente, do nosso salário. Então, deputado Betão, nós agradecemos a colhida da nossa demanda e pedimos aos demais que estão na mesa para que eles possam realmente estarem ao nosso favor, venham contribuir e venham trazer para nós novas possibilidades. Era o que eu tinha para falar. Muito obrigado, Silvana. É muito importante as palavras, dar um esclarecimento maior para quem está nos assistindo sobre essa situação da ajuda de custo no salário dos trabalhadores de enfermagem. Eu vou passar a palavra agora para o Cristiano Túlio, que é do Sindicato dos Médicos, Sindimed, e ele é médico da rede da FEMIC. Antes de passar a palavra, Cristiano, é só lembrar a gente, para os convidados, as pessoas vão falar, para a gente combinar uma fala máxima, em torno de 10 minutos. Se alguém precisar de mais algum tempo, a gente destina... Então, vamos lá. Cristiano Túlio Maciel, com a palavra, por até 10 minutos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite à equipe da Assembleia, através do deputado Betão, que é um lutador incansável pelo direito dos trabalhadores. E nós precisamos de cada vez mais parlamentares e lideranças assim. Eu faço parte do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. O sindicato, hoje, tem a representação da maioria dos trabalhadores médicos da FEMIC. somente na rede FEMIC, que é o maior contratador médico do Estado, nós temos em atividade praticamente 3 mil médicos. São quase 3 mil médicos nas mais de 20 unidades assistenciais da FEMIC. E aí, queria colocar algumas questões da realidade dos médicos para vocês. E já de início, colocar que nós somos solidários às causas dos nossos colegas de trabalho, da enfermagem, das equipes multidisciplinares. E aí, nesse caso, entre todos os trabalhadores da FEMIC, defendemos as causas dos técnicos de enfermagem. Claramente, é a categoria que foi mais exposta neste período. É a categoria mais desvalorizada do ponto de vista salarial. É a categoria que precisa de um olhar mais cuidadoso da FEMIC em relação à sobrecarga de trabalho, à saúde física e, principalmente, à saúde emocional. Então, já começar a minha fala. Embora eu esteja aqui representando os médicos, somos solidários às causas dos técnicos de enfermagem. Nada do que nós fazemos, nada da assistência que nós prestamos seria possível sem os braços, sem o carinho deles ali junto ao paciente. Quem trabalha em hospital sabe que os técnicos de enfermagem fazem papel de tudo. Até de psicólogo ali ouvindo as mães é quem está diretamente ali junto das mães, junto dos acompanhantes, junto dos pacientes. Então, além da questão técnica ali da enfermagem, eles têm um trabalho de apoio emocional para os pais que é importantíssimo. Então, esse é um funcionário que tem que estar valorizado, saudável, bem cuidado. Entrando aqui, então, em algumas questões que eu queria trazer para a gente discutir sobre a saúde do trabalhador da FEMIG, sobre as condições de trabalho que nós temos lá, o primeiro ponto que eu queria destacar é o enxugamento dos recursos humanos, do quantitativo de recursos humanos que tem acontecido na FEMIG nos últimos anos. Eu trabalho, sou servidor efetivo do Hospital Infantil João Paulo II, antigo CGP, e eu tive uma experiência em gestão, eu fui diretor assistencial do hospital durante quatro anos, terminando o mandato em 2018, e quando eu assumi o CGP em 2014, a nossa equipe assumiu com o compromisso de que nós fecharíamos o pronto-atendimento e a urgência do Hospital Infantil João Paulo II por falta de condições de funcionamento, por falta de reposição de escalas médicas. há muito tempo o processo de reposição que é feito pelo governo do Estado das exonerações, das aposentadorias, ele é muito aquém do necessário e não repõe as saídas de médicos e demais profissionais. Em nome da lei de responsabilidade fiscal, que acaba sendo em muitos pontos uma lei de responsabilidade assistencial e de saúde, a FEMIG e o governo do Estado, a CEPLAG, justificam criar uma comissão que é a COFIN e existe todo um aparato para o não funcionamento do processo. São tantas etapas para a reposição de uma vaga que muitas vezes, meses antes do funcionário aposentar, ele tem direito a férias-prêmio em dobro, que ele acumulou, que não conseguiu tirar durante sua vida laboral, então ele se afasta seis, oito, doze meses antes e a FEMIG não autoriza a reposição daquele profissional. Então é um profissional muitas vezes que está na ponta da assistência, colegas técnicos de enfermagem, que já estão até com a idade avançada, sai de forma justa de férias-prêmio antes da aposentadoria e não é autorizado a reposição daquele profissional. Então a gente já fica ali seis meses a um ano sem aquele profissional, e depois que ele termina esse período de férias-prêmio, aí sim ele entra com o processo de aposentadoria. Depois que esse processo de aposentadoria entra, o SGP, que é o Serviço de Gestão de Pessoas, ela gasta um tempo imenso ainda para analisar, aí sim analisar a vida laboral daquele funcionário. Então são mais vários meses até que essa aposentadoria seja publicada. Somente aí, somente neste momento, a diretoria do hospital pode pedir a reposição daquele profissional na linha de frente, ali no posto de trabalho. E até lá, quem trabalha por aquele profissional? Os colegas que ficaram ali. Então, infelizmente, ao invés da gente comemorar e solidarizar com aquele colega que ele vai para um momento de descanso, de aposentadoria, de outros planos, de forma a curtir sua família merecidamente, os que estão ali ficam sobrecarregados. E aí a gente vê técnicos de enfermagem que deveriam estar entre, no máximo, com seis pacientes, oito pacientes, tendo que olhar doze, dezesseis, isso aí submetendo a estresse psicológico, a agressão, muitas vezes, do paciente e dos acompanhantes que não tem, que muitas vezes não entendem isso. e depois isso vai passar para a coordenação do SGP, para a coordenação da FEMIG, vai para a DGEP, para, enfim, chegar a COFIM, que é a comissão da CEPLAG que analisa essa vaga. Não raramente a resposta é negativa, ou porque não tem condições financeiras, dotação orçamentária, ou porque aquele setor vai passar por um enxugamento, por uma revisão assistencial. E aí, um exemplo, um exemplo bem claro de como que isso aí está acontecendo, eu vou pegar o meu hospital. Com muita luta nesse meu tempo de gestão, nós conseguimos aprovar o último concurso que a FEMIG realizou, foi um concurso isolado para pediatra da urgência do Hospital Infantil João Paulo II. Então, raramente a FEMIG faz concursos sim, geralmente são concursos gerais para vários hospitais, para várias categorias e há muitos anos a FEMIG não tem concurso público e nós conseguimos com muita luta esse concurso para o João Paulo II, conseguimos nesse concurso que fossem aprovados na prova 200 pediatras e hoje um exemplo claro o João Paulo II conta com quase 20 médicos com contrato temporário emergencial que é um contrato precário que tem alta rotatividade enquanto nós tivemos mais de 10 médicos aposentados ou exonerados porque não conseguiram trabalhar naquela estrutura sem condições de trabalho e com remuneração inadequada. nós temos hoje 12 vagas de médicos efetivos nós temos um concurso em aberto com vários médicos aprovados inclusive com médicos que trabalham no hospital como contrato que querem se efetivar tem médico nós temos dois médicos entrando na justiça contra o Estado porque querem trabalhar querem ser convocados pelo concurso estão à véspera de ser convocados e essa resposta não sai nós já provocamos a unidade nós já provocamos a FEMIG nós já levamos o assunto a DGEP e cada vez a resposta é vaga de uma forma ah isso ainda está na unidade falta rever o processo falta rever as horas falta publicar eles têm justificativas técnicas mas isso as justificativas técnicas sempre são a partir da inoperância do sistema que foi montado propositalmente para não funcionar é lógico que a fala da representante da CEPLAG da representante da FEMIG vai ser pela lei da responsabilidade nós já sabemos a resposta nós já temos a cartilha de respostas da FEMIG é a lei de responsabilidade fiscal é o processo que tem que passar pela COFIN e aí sempre que a gente tem falado na imprensa e com o Ministério Público nós falamos que essa resposta de cartilha essa resposta ensaiada nós não precisamos essa nós já temos e o nosso sofrimento não é de cartilha não é ensaiado o sofrimento do médico do técnico de enfermagem que está lá na ponta da assistência ele é real ele precisa saber onde está o colega que vem aqui e repor essa vaga e aí quando a FEMIG divulga na imprensa que ela já fez mais de 70 processos seletivos simplificados e não aparece candidato como que ela explica porque que tem um concurso em aberto médico interessado em assumir a vaga e ela não chama por que que ela não põe essa máquina para funcionar onde que estão essas respostas que a gente precisa então essa política de reposição de recursos humanos é o primeiro ponto que eu quero denunciar aqui para mim isso é mais importante do que remuneração isso tem que funcionar nós precisamos de respostas efetivas do Estado e aí o que a gente sente também já entrando é que isso vem dentro da política das OS das organizações sociais e da privatização que a FEMIG está propondo fazer esse processo de transferência da gestão para iniciativa privada é um grande case de fracasso no Brasil é um grande case é um grande foco de corrupção eu nunca vi poucas vezes eu vi uma experiência de parceria público-privada tão falida quanto a da saúde nenhuma deu certo até hoje e mesmo assim os gestores insistem nessa questão hoje nós temos em Ibirité por exemplo médicos há 90 dias sem receber salário em plena pandemia porque todos são pejotizados trabalham via pessoas jurídicas corajosamente ontem a prefeitura de contagem anunciou uma intervenção da prefeitura na OS que administra a saúde de contagem que está inadimplente com os médicos a prefeitura de contagem alega que fez todos os repasses tem a documentação a OS alega que teve gastos adicionais por causa da pandemia e a prefeitura não cumpriu a cláusula contratual de aumento do repasse e aí onde que acorda a história nos trabalhadores da saúde médicos e demais profissionais que estão sem receber a gente nem está falando aqui de corte de parte de salário é não receber o salário trabalhado e aí a gente vai implementar isso na FEMIG a FEMIG vai buscar um modelo falido que no Rio de Janeiro está ligado à corrupção que em Uberlândia está ligado em corrupção e passivo trabalhista não tem experiência exitosa nós temos algumas que podem ser colocadas como exitosas como a Fundep aqui com o Risoleta UPA Centro Sul temos também o metropolitano Célio de Castro do Barreiro mas eles continuaram como fundações públicas são fundações públicas de direito privado que contratam médicos e profissionais de saúde via CLT com acordo coletivo de trabalho homologado no sindicato aí sim nosso sindicato o padrão ouro é o concurso público nós não somos contra a reforma administrativa que venha para melhorar para flexibilizar para ganhar em agilidade na contratação dos profissionais não somos contrários a discutir isso mas terceirização e precarização nós não queremos aqui e aí deixar com que os funcionários efetivos se aposentem não repor as escalas médicas para depois usar o argumento de que mais de 70 processos seletivos temporários precários foram desertos para justificar uma OS é um plano com um enredo já traçado e esse a gente não gostaria de aceitar por fim já para concluir queria reforçar a importância da pauta dos técnicos de enfermagem também para os médicos nós temos um cálculo do DIEESE o último reajuste salarial eu não estou falando de aumento salarial o último reajuste salarial para a inflação foi feito em 2014 para os funcionários da FEMI o déficit calculado pelo DIEESE pela inflação de 2014 até hoje é de 47% isso significa que em poder de compra em posição social em capacidade de sobrevivência na nossa sociedade hoje um trabalhador da FEMIG ganha metade do que ele ganhava em 2014 metade então se o meu salário era referente a dois salários mínimos em 2014 hoje é referente a um como exemplo com o aumento do desconto na alíquota da Previdência com essa reforma desumana da Previdência cobrando do servidor a conta da má gestão da Previdência e da aplicação equivocada de recursos por meio dos órgãos dos bancos públicos que emprestam de graça para grandes empresas a juros baixos quebra a Previdência que a gente sabe que a alíquota paga pelo trabalhador é só uma parte disso outra parte da verba da Previdência vem de impostos então você alivia para os grandes e cobra a conta dos pequenos com o aumento da alíquota da Previdência esse déficit passa de 50% e aí numa dupla infalível uma casadinha infalível com o governo federal o governo federal propõe a lei complementar 173 que congela todos os reajustes salariais até dezembro de 2021 em plena pandemia deixando é claro judiciário e militares de fora e penalizando os trabalhadores da saúde os professores que encarregam o piano da sociedade concluindo já concluindo o nosso déficit salarial hoje chega a 50% e aí vem em discussão a PEC 32 da reforma administrativa que quer estender esse bloqueio de reajuste salarial então concluindo gente hoje essa é a realidade do trabalhador da FEMIG escalas desfalcadas falta de infraestrutura que é muito grave no hospital infantil João Paulo II no João XXIII no Júlia no Alberto desarticulação do hospital Raul Soares que foi fechado para reabertura de um novo modelo assistencial desculpe hospital é hospital psiquiátrico Galba Veloso que foi desarticulado para a formação de um novo modelo assistencial que até hoje não foi apresentado déficit de recursos humanos e um déficit salarial que ultrapassa 50% e aí a única coisa que a gente teve nos últimos anos para minimizar esse déficit que foi a ajuda de custo ainda é sujeita a cortes e uma lei muito rígida na sua aplicação de forma que a incorporação por qualquer mecanismo que seja até por reajuste salarial que é o ideal seria o caminho adequado então queria agradecer a todos aí pela oportunidade de fala espero que a gente possa sensibilizar o nosso governador nossas autoridades obrigado Cristiano pela sua fala muito importante lembrança sobre para onde nós estamos indo esse processo de entrega tanto da saúde quanto da educação para organizações sociais e esse processo de pejotização dos trabalhadores é uma tendência que está ocorrendo no mundo inteiro e estão tentando aplicar isso agora quer dizer já está sendo aplicado no Brasil mas tentando aplicar em todas as categorias todas as categorias seria o fim das convenções coletivas seria o fim dos planos de carreira sendo profissionais contratados por empresas terceirizadas dessa forma como a gente já conhece algumas categorias é isso que estão tentando empurrar aqui no Brasil eu vou chamar agora representando a Luísa Cardoso Barreta da Secretaria Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a senhora Kenia Kreppel por até 10 minutos Kenia por favor Bom dia deputado obrigado pelo convite peço já aqui as desculpas da não participação da secretária Luísa devido a outros compromissos e de fato a gente acompanha já há algum tempo essas questões afetadas à área de saúde as quais a gente fica sensibilizado e inclusive não tem nenhuma discussão contra o mérito de todas as colocações que foram colocadas aqui tanto pelo Silvana pelo Cristiano e as reivindicações que são nos apresentadas em todas as tratativas já realizadas no âmbito deste governo dos pleitos apresentados por todas as categorias eu acho que a gente tem muita clareza hoje sobre o contexto que o Estado vem vivendo e não seria novidade nenhuma aqui eu trazer informações dessa continuidade tanto de restrições de lei de responsabilidade fiscal como outras causadas no âmbito da pandemia o Estado ele vem buscando acompanhar de perto todas as questões da área de saúde desde o ano passado quando a gente infelizmente não tem certeza que ninguém esperava uma situação como essa ocasionada pela Covid a gente vem buscando junto com a FEMIG com toda a Secretaria de Saúde e a área de saúde um atendimento mais próximo dessas demandas com muito esforço foi possível fazer o pagamento do salário de forma integral nos últimos meses os últimos dois meses esse pagamento já aconteceu no quinto dia útil para a área de saúde a gente ainda não conseguiu estender isso que é o objetivo do governo para todos os servidores do Estado mas com esse esforço conseguiu sim atender a área de saúde que vem como todo mundo já sabe muito bravamente enfrentando combatendo tudo isso que vem acontecendo no Estado no âmbito da pandemia a gente vem buscando sim estar atentos mas infelizmente embora seja conhecido pelo deputado seja conhecido pelos representantes que já falaram antes de mim a situação não imposta pela lei de responsabilidade fiscal os índices publicados regularmente a arrecadação do Estado a despesa de pessoal é uma coisa real é uma coisa real onde o Estado ele está submetido a legislação não só a legislação que é discutida no âmbito do próprio Estado mas também discutida no âmbito da federação e que impacta e que nos obriga a atender algumas restrições algumas exigências que acabam impedindo o Estado de avançar com algumas negociações e tratativas então assim para além da sustentabilidade financeira e econômica do Estado que é sempre discutida em pautas onde afetam recomposição afetam remuneração afetam questões salariais e que a gente reconhece a necessidade de todos os servidores estarem remunerados adequadamente para a prestação de serviço de outro lado a gente também fica impedido por causa da legislação de aplicar nesse momento algumas e atender também nesse momento algumas demandas que nos são apresentadas então pontualmente naquilo que foi discutido e trazido aqui até o momento com relação a ajuda de custo muito claramente é conhecido pelos servidores ela é uma de fato como foi bem historiado pela Silvana no momento de negociação sindical optou-se por uma concessão de uma ajuda indenizatória então ela além de ser indenizatória tem uma legislação própria requisitos próprios de pagamento durante o efetivo exercício do servidor ela representa uma despesa de custeio que não afeta neste momento a despesa de pessoal do Estado a partir do momento que a gente começa a discutir a incorporação dessa ajuda de custo no vencimento básico do servidor a gente passa a tratar como uma despesa de pessoal e aí sim a gente depara com as restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal para além dessa questão própria natureza da despesa a gente tem também toda a questão ligada ao impacto indireto causado pela incorporação que afeta ainda mais as contas do Estado no que diz respeito ao que hoje nos traz as imposições para além da lei de responsabilidade fiscal que a gente já vivia desde 2015 mas também como bem colocado pelo Cristian com a publicação e edição da 173 o ano passado em decorrência da pandemia então hoje o Estado está impedido de provocar qualquer regulamentação que signifique aumento incremento de despesas de pessoal mudança de tabela regeneratória ou criação de qualquer gratificação de naturezas específicas com relação então a ajuda de custo a gente vem sim discutindo isso mas é importante uma diretriz desse governo é a transparência sempre em todas as discussões a secretaria FEMIGO o governo de Minas Gerais ele continua aberto a todas as tratativas mas a gente vem trazendo com muita objetividade o impacto dessa incorporação e por mais que a gente já tenha feito estudo com base em propostas apresentadas para a incorporação que de certa forma trazem um contexto diferente inclusive com uma possibilidade de redução de remeração de parte de 70% dos servidores seguindo algumas propostas recebidas a gente teve muita clareza em dizer que a abertura para o estudo ela existe nesse momento no entanto a abertura para a implementação imediata a gente não pode tratar porque extrapola a governabilidade inclusive do governo do Estado de implementar qualquer medida que gere esse impacto esse incremento de despesa de pessoal então quanto a isso a gente reconhece entende o legítimo continuamos à disposição para tratar o tema no entanto estamos impedidos como bem sabe o deputado os representantes sindicais que são vedações impostas ao Estado que independem da vontade do governo de implementar ou não com relação às questões trazidas para além da incorporação da ajuda de custos que tratam de defasagem e aí eu vou inverter um pouco aqui os pontos trazidos pelo Cristiano começando pela questão da defasagem então a questão toda que a gente hoje enfrenta que se depara é justamente esses impedimentos legais de promover esse reajuste de promover essa valorização de promover uma recomposição salarial uma discussão de tabela nesse momento por outro lado e aí assim eu acho que cabe até a FEMIC tratar um pouco mais do caso concreto das questões de plantão da questão da equipe em cada uma das áreas a CEPLAG que eu não teria legitimidade para falar de uma coisa tão concreta assim que é vivenciada pela FEMIC eu deixo aqui essa parte para ser abordada pelo Fernando mas de forma geral a gente tem que pensar também que a gente vive contextos distintos para cada forma de contratação eu acho que por um lado a gente tem até que observar que a alisinação hoje ela permite e permite pela necessidade e pelo atendimento imediato de algumas situações que é uma contratação de servidores sem observância das restrições mas quando a gente está hoje no estado de calamidade então hoje quando eu falo de uma contratação emergencial para um atendimento de uma demanda estabelecida pela COVID eu consigo sim sair das restrições da lei porque ela já tem essa previsão e nos permite contratar sem tanto olhar para esse impacto financeiro sem tanto olhar para as vacâncias existentes no sistema de saúde para eu ter sim um quadro adequado nessa prestação de serviço no momento da calamidade então a legislação ela traz essa excepcionalidade onde se afasta o disposto na lei de responsabilidade fiscal para as contratações emergenciais indecorrentes da calamidade declarada com relação ao concurso e a recomposição efetiva e perene dessa força de trabalho aí a gente acaba retornando a legislação vigente e sendo necessário observar ali as exceções impostas então a gente traz já uma exceção da área de saúde prevendo justamente continuidade da prestação de serviço mas essa exceção ela traz condições então essas condições eu acredito até que o processo ele pode ser sim estruturado ser facilitado mas hoje o que a gente tem e a gente tem observado muito fortemente os prazos todas as priorizadas demandas que a gente recebe tanto de nomeação como de análise de contratação da área de saúde mas de fato a gente precisa observar lá as restrições onde a legislação aponta hoje que esses afastamentos por exoneração ou por aposentadoria eles podem sim ser recompostos eles podem sim ser reconstituídos a partir do momento da comprovação da vacância e da inexistência de um impacto financeiro então de novo a gente está aqui seguindo essa legislação que nos impõe algumas condições mas temos buscado sim dar uma agilidade em todos os atendimentos que chegam nas instâncias que trabalham que é um ator aqui no âmbito da Secretaria de Planejamento e aí inicialmente o deputado essa é a minha fala eu continuo à disposição reforço a nossa nossa preocupação com o sistema de saúde reforço também o nosso interesse e abertura para tratativas mas não posso deixar de reforçar também todas as limitações e vedações que todos nós sabemos e não caberia a mim aqui ficar trazendo o texto legal todas as prerrogativas existentes que todos nós já estamos aí já desde 2015 bem sabedores do que vem prevendo das restrições e de como que a gente tem aí buscado com criatividade formas de conseguir contornar e continuar minimamente atendendo alguns pleitos que não são postados então eu continuo à disposição e agradeço mais uma vez a participação obrigado Kélia pela disposição e nós vamos passar agora para a Fernanda Sampaio representando o secretário só um minuto desculpa não sim é o vídeo 3 nós vamos passar a palavra para a Fernanda Sampaio que está representando o secretário de Estado de Saúde e a presidenta da FEMIG mas antes dela nós temos um vídeo mais um vídeo muito além do reconhecimento retornando o vídeo por favor muito além do reconhecimento do parabéns das palmas precisamos também do reconhecimento financeiro porque nós temos família nós precisamos do básico e isso infelizmente a FEMIG não tem nos proporcionado eu sou enfermeira há mais de 20 anos e venho aqui solicitar a vocês um pouco mais de atenção um pouco mais de carinho um pouco mais de respeito com os profissionais da área da saúde para que se abra uma discussão do governo junto com os trabalhadores sou enfermeira do hospital Júlia Kubitschek trabalho no setor covid 100% covid estou me sentindo eu enquanto enfermeira estou me sentindo discriminada uma vez que apenas uma classe que é a classe médica não que eles estejam errados em receber mas apenas eles estão recebendo uma gratificação covid e nós da enfermagem não estamos recebendo eu trabalho no setor de radiologia do hospital João 23 fiquei afastada por covid durante 33 dias e no momento que eu mais precisei fiquei sem ajuda de custo porque foi retirada e eu peço então para vocês deputados que olhem por nós e que a gente nós não precisamos só de palmas não nós precisamos de ser valorizados na nossa profissão e que vocês intercedam por nós pela ajuda de custo para que ela seja incorporada no nosso salário urgente todos os meus colegas aqui tiveram várias situações em que foi retirado isso no momento que mais precisou desse benefício e nos foi tirado nós não temos um aumento desde 2012 e mesmo o aumento em 2012 foi através de muita luta de greve nós não temos o direito de adoecer e nós também não podemos trabalhar home office porque nós temos atendimento direto ao público então o prejuízo é muito maior porque você tem que auxiliar seus familiares você tem que dar conta do seu trabalho e você não pode adoecer se meu pai falece amanhã por covid uma pandemia que eu estou tratando o paciente eu não posso nem enterrar meu pai porque se eu enterro se eu pego a licença médica eu fico sem receber desconta lá 500, 600 reais no meu salário isso pode levar a uma perda alimentar na minha família não pagar a escola de um filho não colocar o combustível no meu carro que eu venho trabalhar deputados valorizem os profissionais da saúde da FEMEG incorpore a ajuda de custo ao salário adicionar o covid e salubridade grau máximo para todos muito bom obrigado por mais apresentação de um vídeo nós vamos passar a palavra agora para Fernanda Sampaio por até 10 minutos bom dia deputado cumprimento a todos agradeço o convite estamos a FEMEG ela entende e reconhece o pleito dos servidores e vem trabalhando arduamente junto aos servidores de forma a tentar atender os pleitos dentro do que é possível a Kenia representante da CEPLAB colocou de forma bem clara as limitações que hoje o Estado ele se coloca as limitações que estão postas hoje para o Estado quando a gente tem a questão da lei de responsabilidade mas a gente entende essas reivindicações estamos trabalhando né para estamos abertos né a conversa com os servidores atualmente a gente teve a gente desde o início da pandemia até hoje a gente teve 109 chamamentos públicos então tem sido feito todo um esforço no sentido de recompor né as equipes como foi uma queixa pontuada pelo Cristiano né mas desses chamamentos infelizmente a gente não tem tido sucesso em todos eles né e a gente vem reiterando e republicando esses chamamentos no sentido no intuito de conseguir recompor e ter uma equipe né própria para estar trabalhando e atendendo aí os né os os nossos beneficiários né os usuários do SUS é a unidade da FEMIG as unidades da FEMIG elas a gente reconhece os trabalhadores e a nossa unidade ela realizou a maioria das internações por covid em Minas Gerais né então a gente reconhece esse esforço dos servidores né entende é e agradece né e agradece esse apoio né que vem essa contribuição deles no nesse momento tão difícil é eu coloco né eu me coloco aqui à disposição né para eventuais eventuais dúvidas né para levantar né para a gente conseguir eventualmente esclarecer dúvidas com relação ao posicionamento né do Cristiano que a gente né não tem concurso a gente não chamou os servidores que a gente tá em concurso em aberto hoje a gente não tem né nenhum concurso a gente não tem nenhum concurso vigente aberto né e a gente tem sim feito todos os esforços no sentido de conseguir fazer esse trabalho e essa recomposição né junto à equipe no no contexto da pandemia foram criados né projetos no sentido de dar o suporte aos servidores né a gente tem o foi criado o projeto acompanhar no intuito de dar o suporte aos servidores para preservação buscando a preservação da saúde mental então a gente tem tentado trabalhar né pra neste momento de pandemia né auxiliar os servidores da melhor forma possível deputado é eu né eu me coloco é à disposição aqui pra eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ok obrigado Fernanda nós vamos passar agora a palavra pro presidente sindiproz o senhor Carlos Augusto dos Passos Martins Augusto ok bom dia a todos bom primeiro agradecer ao deputado Betão por estar mais uma vez né junto com os trabalhadores da FEMIG nessa linha de frente né de lutas em defesa não só né dos trabalhadores mas também de um serviço público né de saúde de qualidade sabemos que para garantir esse serviço para garantir que a população seja bem assistida passa pela discussão da valorização dos servidores que prestam esse serviço estão lá de fato né fazendo esse serviço que é prestado à população bom companheiros como vocês viram né através dos vídeos através de alguns depoimentos que já foram dados que nós trabalhadores apesar de todas as falas seja do governo seja da FEMIG ou da CEPLAG de que reconhecem essa importância desse serviço e dos trabalhadores apesar da fala deles de que tem uma preocupação em estar dando suporte ou até valorizando esses trabalhadores apesar de todas essa fala mas vocês viram nos depoimentos reais nos depoimentos de quem está lá trabalhando de que não é isso que está acontecendo de que não é isto que está sendo feito pelos trabalhadores não vou aqui me delongar mas vale lembrar que nós tivemos uma outra oportunidade de vir aqui na Assembleia Legislativa no início da pandemia no ano passado para poder brigar para termos direito aos equipamentos básicos de proteção porque no início da pandemia o governo preparou a estrutura abriu a estrutura hospitalar para os casos de covid sem que nós trabalhadores estivéssemos preparado para isso tanto a nível de equipamento desde máscara equipamentos básicos até o processo de vacinação foi uma briga foi uma luta que nós tivemos infelizmente como a Silvana falou alguns trabalhadores não sobreviveram a essa luta não sobreviveram vieram a falecer perderam essa luta porque o governo na época não via a importância da testagem preventiva não via a importância do quadro de profissionais achava que com o que nós tínhamos de quadro naquela época teria que se virar e garantir a assistência para uma nova situação que veio assolar o país então infelizmente alguns não sobreviveram mas os que sobreviveram bravamente os que sobreviveram garantindo inclusive a assistência e a vida da população porque como vocês viram dos depoimentos seja um funcionário da área administrativa seja um médico seja uma enfermagem nós estávamos nos expondo para atuar pensando em salvar a vida de outras pessoas nós estávamos nos expondo quando havia toda uma recomendação mundial inclusive de recolhimento de cuidados de afastamento quando havia uma orientação do próprio governo do estado de que uma cidade administrativa onde fica a maioria dos servidores públicos fosse isolada fosse esvaziada implementando o trabalho em casa como forma de não expor esses funcionários a um risco que era correto não estou questionando isso mas eu estou questionando que enquanto isso nós trabalhadores da rede FEMIG não tivemos essa oportunidade não tivemos essa chance de enquanto não se sabe como lidar com o vírus se cuidem nós não tivemos a chance porque continuamos trabalhando nós não tivemos a chance porque continuamos trabalhando sem os equipamentos não tivemos a chance porque continuamos trabalhando sem vacina e agora passado quase um ano e como eu disse nós tendo sobrevivido infelizmente outros colegas não sobreviveram passado este um ano passado vamos dizer a adequação de toda uma situação estrutural a gente vira para a FEMIG vira para o governo e fala da valorização valorização desses profissionais que volta a insistir governo sociedade imprensa todo mundo fala da nossa importância a valorização desses que vocês mesmos assumem que são importantes imprecedíveis porque não puderam se dar o luxo de ficar em casa ou de se esconder então somos imprecedíveis não fala da valorização e quando a gente fala de valorização Quênia vai além da questão salarial também quando o Cristiano fala de fazer um concurso público para termos profissionais fixos é porque quando vocês fazem um processo seletivo de contrato como a Fernanda está dizendo que a FEMIC fez como vocês anunciam e isso não garante um quadro de profissional permanente e que busque inclusive um treinamento que leva tempo porque para trabalhar dentro do CTI você não contrata hoje a gente coloca ele lá amanhã tem todo um processo de treinamento que leva tempo vocês não contribuem com esse quadro de funcionários vocês colocam lá os contratos e que muitos ah mas nós estamos fazendo processo de chamamento ninguém quer não quer por quê não é porque a pessoa não é profissional ou esteja com medo de trabalhar no hospital não quer porque o que vocês oferecem não valoriza esse profissional vocês oferecem salários que não é compatível para esse profissional vocês oferecem condições de trabalho botar um médico um técnico de enfermagem dentro de um CTI com 100% de ocupação com restrição de medicamento é claro que ele vai optar em buscar um outro emprego que lhe dê melhores condições ainda mais que ele é contrato por quê? ah daqui seis meses você é dispensado daqui um ano acabou o contrato não é renovado você não ganha fundo de garantia você não tem os seus direitos trabalhistas por ser contrato a solução para valorizar esses profissionais é um concurso público aí a Quirnia coloca que não que não pode fazer o concurso por causa da lei de restrição fiscal olha você vai me desculpar mas não procede não procede por dois motivos primeiro questão prática vocês abriram concurso para o Ipseng agora o estado abriu o concurso para o Ipseng a prefeitura de Belo Horizonte abriu dois concursos agora nesse semestre dois concursos então como é que essa lei não vale para nós Femig mas vale para os outros como é que é isso ah mas tem a questão de custo também é uma questão prática Quirnia quando a gente fala de realizar o concurso é para substituir os contratos correto se você tem lá um gasto de folha com sei lá cinco mil contratos ou fazendo processo ele chama processo seletivo para contratos cinco mil contratos você vai realizar um concurso para substituir cinco mil contratos vai ser cinco mil efetivos o salário do contrato efetivo é o mesmo então não há o que falar de aumento de gasto você vai substituir um gasto pelo outro o custo folha continua o mesmo a diferença que você vai ter um quadro de profissionais que vão se sentir valorizado para vir trabalhar a diferença que você vai ter um quadro de profissionais fixo que vai investir na carreira vai investir na instituição e como o Cristiano falou para isso os médicos aceitam para ser contrato não mas para ser efetivo através de um concurso público ele aceita então é possível sim o governo do estado fazer o processo de concurso agora para a reposição do quadro de funcionários da FEMIG uma outra questão que eu quero questionar quando a gente fala de valorizar os profissionais não só com palma e não só com fala mas na prática e quando a gente fala parar de penalizar esses funcionários porque o vídeo deixou bem claro o governo Zema está punindo os trabalhadores por que que ele pune? porque quando eu adquiro o Covid porque eu estou trabalhando no setor de Covid inevitavelmente vou acabar me contaminando eu tenho meu salário reduzido aí a Kenia fala assim mas isso é força da legislação porque a lei da ajuda de curso prevê isso claro eu sei disso e nós também sabemos por isso que nós estamos propondo mudar ao invés de pagar em forma de ajuda de curso que é uma gratificação pecuniária que não é fixa passá-la ou transformar esse valor numa reposição no salário base a incorporação por isso que nós estamos pedindo essa incorporação para que não haja essa punição esse prejuízo para o servidor à medida que ele adoece ou que ele afasta Kenia fala que não é possível por causa da lei de responsabilidade fiscal pela questão de gasto volto a discutir e questionar isso achamos que isso não procede porque esse dinheiro já existe hoje esse dinheiro que é gasto com ajuda de curso já está ele já existe no caixa do estado e o estudo que foi feito ano passado aquilo que a Silvana falou previa que transformando esse valor numa incorporação do nosso salário representaria 0,0 vírgula qualquer coisa acho que é 5% 0,05% da folha da FEMIG dentro da lei de responsabilidade fiscal pela margem que existe hoje isto não seria impeditivo isso não infringiria a lei aliás o próprio governo anunciou esse mês que há um crescimento da receita que apesar de tudo Minas consegue manter um crescimento constante da arrecadação o que altera o cálculo da lei de responsabilidade fiscal então isso é possível quanto a forma de fazer Kenia é isso que nós estamos falando estamos abertos a discussão estamos abertos a discutir olha mas se incorporar como que fica o salário dos aposentados como que fica o salário de quem é antigo todas essas desdobramentos ou questões que vocês possam levantar elas estão dispostas a discutir mas discutir em cima desse princípio com o propósito de criar um instrumento de valorizar os trabalhadores criar um instrumento que pare de punir os trabalhadores e para nós no nosso entender esse instrumento é a incorporação da ajuda de custo outra questão é o pagamento do gratificação covid que é uma questão que depois vai ser mais detalhada que também é uma forma de valorização e não depende da lei de responsabilidade fiscal então há sim um mecanismo que vocês da administração seja CEPLAG seja FEMIG podem utilizar hoje para que reconheçam na prática de forma concreta este valor que vocês estão falando que nós temos para que reconheçam na prática essa importância que tanto a Fernanda que todo mundo fala que nós temos do nosso trabalho então achamos que é hora de começar a agir agir para que a gente mude essa situação e valorize os que sobreviveram nessa luta que nós estamos na linha de frente por fim eu só queria ser bem pragmático e me colocar o seguinte eu não sei se vou voltar a falar mas eu queria propor o seguinte já temos um estudo que iniciou em 2019 e havia uma promessa de continuidade e não foi cumprida se vai poder implementar mês que vem ou ano que vem por causa da receita versus despesa de folha por causa da lei de responsabilidade fiscal é uma questão a ser discutida é uma questão o governo fez isso com a área de segurança vocês lembram que o último aumento que a área de segurança teve foi em cima de uma negociação parcelada vinculada ao crescimento da receita mas foi efetivado foi efetivado foi valorizado a área de segurança na época então que a gente possa e se vocês de fato demonstrarem que tem interesse em nos valorizar ou buscar uma solução então que a gente possa retomar essa discussão da comissão novamente fazendo o estudo e buscando mecanismo de implementação isso que eu quero estar propondo e em relação às condições de trabalho e a questão da OS tudo aquilo que o Cristiano também colocou sobre a questão da assistência e do funcionamento hoje da FEMIG nós apoiamos a ideia dele compartilhamos com a preocupação dele e aí eu depois queria propor como encaminhamento a essa comissão da necessidade da reabertura da discussão sobre a situação da assistência da FEMIG hoje e que essa discussão fosse feita em conjunto com a comissão de saúde porque algumas intervenções talvez sejam necessárias é isso por enquanto muito obrigado Carlin pelas palavras aqui esclarecimentos sobre as tratativas que já foram feitas veja bem gente nós temos aqui quatro depoimentos da categoria na verdade no regimento que são cinco minutos de fala dois são presenciais que já estão aqui na mesa que é o Anderson Flávio Flávio desculpa e a Mara e nós temos dois aqui de forma remota que é a Betânia e o Anderson que estava presente aqui está presente ali então nós vamos passar a palavra eu vou passar a palavra aqui para a Mara nós vamos revezando uma presencial uma remota e os convidados que estão aqui remotamente ou presencialmente que queiram fazer uso da palavra para responder algumas questões ao final eu peço por favor para se inscrever pelo chat que aí eu posso visualizar aqui tá bom então vou passar primeiro para Mara Priscila que é técnica administrativa do hospital João 23 bom dia gente meu nome é Mara eu trabalho atualmente no João 23 na gestão de leitos no NIR núcleo interno de regulação talvez quem esteja ouvindo não conheça mas é o setor que faz a gestão de leitos de um hospital a gestão de leitos do hospital trabalho na FEMIG desde 2008 que eu estou na FEMIG na área administrativa e fui convidada pelo pessoal a falar sobre a desvalorização né do nosso da nossa categoria que seria a categoria administrativa então falando sobre isso primeiro eu queria reforçar uma palavra que eu ouvi até da uma fala que eu ouvi até da Joseli que é a promotora da saúde em uma plenária que eu participei onde ela disse que a nossa maior preocupação deveria ser com a destruição e desvalorização do serviço público que eu como administrativa sinto né na atualidade está havendo uma desvalorização do serviço público no geral nós da saúde né pública somos servidores públicos da saúde então a desvalorização é perceptível no nosso dia a dia né em relação ao administrativo na FEMIG muitas vezes a gente nós administrativos escutamos vocês não são da saúde somos somos da saúde porque o médico ele não consegue operar se ele não tiver uma prótese para poder colocar no paciente né ele não vai conseguir manter a assistência se ele não tiver a produção paga pelo nosso sistema de saúde e todos nós administrativos trabalhamos por trás dessa situação e a gente atua o tempo inteiro com todo esse processo com todo esse sofrimento assistencial conjuntamente com a equipe multi né que seria médico enfermeiro técnico de enfermagem fisioterapeuta nutricionista todos vivendo a mesma situação e vivendo a mesma desvalorização em relação a ajuda de custo né já foi dito muitas vezes eu participei de outras reuniões onde disseram a impossibilidade de se de se incorporar essa ajuda de custo por várias questões o que eu vejo é uma tentativa de justificar a impossibilidade por uma falta de interesse na verdade de se resolver essa valorização por outras ou tantas outras questões que a gente que foi colocado aqui inclusive as organizações sociais o motivo dessas organizações sociais estarem vindo tanto para a saúde quanto para a educação no estado de Minas Gerais e pautada nessa situação aí da ajuda de custo vale lembrar em janeiro nós tivemos um desconto o Carlos deve lembrar né Carlos o desconto que nós tivemos da ajuda de custo eles mudaram a portaria e logo na folha de janeiro nós tivemos teve gente que teve corte de mais de mil reais de uma vez sem aviso prévio da instituição FEMIG tá e por uma interpretação equivocada da portaria que eu mesmo participei da leitura depois falei gente isso não tem pertinência vieram e descontaram de todos os trabalhadores pais de família pessoas que estão atuando ali todos os dias e também tem todas as dificuldades para viver porque a gente não vive só o trabalho a gente vive né o todo somos seres humanos e a gente vê que não há essa importância de se passar para a gente o que está acontecendo e de se valorizar o nosso trabalho nesse dia a dia sabe outra questão de desvalorização que é muito perceptível para a gente administrativo é a questão de outras carreiras sabe do estado eu vou colocar aqui a carreira de especialista de políticas públicas do estado que é aquela carreira da João Pinheiro né que muita gente conhece inclusive a presidente da FEMIG é servidora dessa carreira e a gente viu essas pessoas serem nomeadas e aí o tempo inteiro se fala que não se pode fazer concurso da FEMIG mas existe todo ano nomeação desses servidores que se você for olhar 50 todo ano entra né para o estado e com um plano de carreira com um salário muito maior isso não impactaria na lei de responsabilidade fiscal então assim como que é para a gente aceitar esse tipo de situação e aceitar quando a Quênia que vem representar a CEPLAG nos diz da impossibilidade né de todas essas impossibilidades legais de se incorporar a ajuda de custo quando vem a Fernanda né representando a FEMIG dizendo que todas as tentativas foram feitas para valorizar a ação do trabalhador que foi feito também é tudo para se contratar né na agora na atuação da linha de frente do COVID então assim a minha percepção pessoal é que existe é um desconhecimento talvez da gestão em saúde não só gestão em saúde hospitalar né que é o caso da nossa fundação da fundação hospitalar mas em saúde macro em saúde no geral em perceber que existem outros pormenores nessa situação né outras questões que devem ser pensadas na hora de se de se valorizar um trabalhador que está atuando né na linha de frente de uma pandemia por exemplo que é o que a gente vive hoje então assim o meu papel aqui era mais mostrar para vocês que nós do administrativo somos importantes temos família quando se corta eu vou dar um exemplo meu meu salário base hoje depois de 13 anos na fundação seguindo o plano de carreira meu salário base mil e setecentos reais a ajuda de custo mil e duzentos reais então se eu hoje saio de licença né médica se eu pego covid e saio de licença médica eu permanecerei 14 dias de licença esses meus 14 dias minimamente eu vou ser descontada em torno de setecentos reais e aí eu tenho família eu tenho conta todo mês para pagar então eu vou pensar mil vezes antes de me licenciar eu não vou querer procurar né isso eu estou dizendo da minha pessoa mas vejo muitos colegas meus vivendo a mesma situação qual que é o impacto disso na assistência de um paciente né qual que é o impacto disso de um usuário do sistema de saúde público isso foi pensado pela fundação hospitalar do estado de minas gerais por quem está hoje lá na gestão vamos colocar quem está lá na diretoria de gestão de pessoas vocês pensam nesse impacto a quênia que está lá hoje né que veio aqui dizer sobre a CEPLAG a CEPLAG em algum momento vocês pensam nesse impacto lá diretamente ao usuário que pode ser até um parente de vocês em algum momento né que vai ser todos nós somos dependentes do sistema único de saúde tá concluí obrigado Mara muito esclarecedora inclusive com exemplos né do sobre a questão de salário o valor né dessa ajuda de custo que representa né nós vamos passar a palavra agora para o Anderson Coimbra técnico de radiologia também do hospital João 23 por até 5 minutos Anderson pode abrir seu microfone bom dia senhoras e senhores estão me ouvindo bem sim te escuto bem Anderson espero que sim meu nome é Anderson Coimbra quero cumprimentar a todos da mesa desculpa eu não falar dos nomes porque eu não estou familiarizado com todos mas eu cumprimento a todos faço um agradecimento especial aí o Carlinhos que me convocou para dar esse depoimento bom eu sou técnico de radiologia do hospital João de 3 trabalho lá desde 2004 sou concursado eu sou aquele tipo de profissional que propriamente dito pega mesmo na massa quando chega o polio traumatizado eu na minha na minha área de atuação que eu sou técnico de radiologia na produção de imagens sou eu mesmo que vou lá colocar a luva e colocar o sangue mesmo na mão a gente está exposto o tempo todo a esse risco mas é com prazer que fazemos isso isso é uma devoção é uma é um prazer para a gente atender e saber que a gente participou do salvamento de uma pessoa que pode ser qualquer um de nós ali recebemos gente de todos os níveis pessoas famosas pessoas que estão à margem da sociedade pessoas moradores de rua todos pra nós ali são importantes e tem essa valorização bom e chegando aí ao que estamos reivindicando a principal reivindicação atual é a incorporação da ajuda de custo como bem frisado pela colega anteriormente isso representa um valor muito significativo no salário da gente na nossa sobrevivência e a gente vive essa incerteza porque ela é temporária pode acabar pode entra um governo novo a gente não tem certeza como o governo Zema entrou ficou aquela incerteza se ia manter ainda bem que está sendo mantido teve esses cortes inesperados no início do ano muita gente teve um corte grande na saúde apesar que mil reais não é muita coisa se for analisado no panorama atual mas isso às vezes representa 40 até 50% do valor que a pessoa recebe isso aí é muito importante a gente precisa ter garantido essa incorporação para ter uma segurança porque voltando ao que já foi falado também estão já anos e anos e anos sem aumento e a gente fica vendo outras carreiras como a da área da segurança lógico que eles têm o seu valor eu tenho parentes também que são da segurança eles merecem como nós também merecemos mas a área da saúde nunca é valorizada a gente nunca tem um retorno é preciso é preciso agora ter essa sensibilidade a gente conta aí com a ajuda dos senhores políticos com agradecimento aí ao deputado Betão empenhar para a gente conseguir esse pleito que é muito importante que é a incorporação aproveito aqui a ocasião também para falar um pouco do setor de imagens do hospital digamos 3 que é uma referência na FEMIG é uma referência mas aquele setor mesmo ele está carente de uma modernização até hoje a gente ainda trabalha no sistema de película não tem nenhuma aqui agora esse sistema além de caro ele é ultrapassado a gente precisa modernizar aquele setor digitalizá-lo digitalizar a rede FEMIG toda isso no início pode parecer um gasto mas com o passar do tempo isso aí será uma economia uma dinamização que vai valorizar demais a instituição FEMIG convido aos senhores para pensarem e visitarem lá o setor de imagens lá e vamos ver ter os profissionais gabaritados só precisamos dessa reformação para melhorar ainda mais o atendimento que a gente presta ao cidadão a todos nós é porque relembrando aqui o que um colega eu falava todos somos pagadores de imposto então todos somos também patrão eu também sou patrão porque eu também pago imposto mas eu reconheço no momento eu sou funcionário e com prazer continuarei assim então só para finalizar reiterar o que foi falado nós temos que empenhar aí para incorporação dessa ajuda de custo que ela vai atender em um todo o que ela vai significar a incorporação e a segurança de que não teremos esses problemas como a colega anterior falou sai de licença e é a parte que você precisa de medicamento tudo e você vai ter uma redução do salário sem contar o plano de carreira porque quando o profissional da FEMIG aposenta ele tem um decréscimo muito grande no seu salário ao contrário de outros profissionais como da área de segurança que tem promoção merecidamente faz parte do plano da carreira dele mas a gente gostaria também de ser valorizado nessa forma e como o Carlinhos também comentou o impacto seria ínfimo você só vai trocar a ciência com a meia dúvida você pagar dessa forma você vai pagar da outra um impactozinho isso aí o Estado é uma questão de valorização ao profissional somos profissionais de carreira temos um vínculo fazemos investimento da nossa carreira à instituição então pedimos esse esse encaminhamento e aguardamos e mais uma vez agradeço a todos especial ao senhor deputado Betão que está empenhado nessa ajuda aí e passo a palavra e agradeço humildemente muito obrigado obrigado Anderson muito importante sua contribuição também esclarecedora nós vamos passar a palavra agora para o nosso amigo aqui o Flávio Pinheiro Abdala que é enfermeiro hospital João Infantil João Infantil João Paulo João Paulo Infantil ah sim João Paulo hospital infantil João Paulo II isso agora sim bom dia a todos queria dizer primeiramente que estou honrado de estar aqui agradeço a oportunidade eu sou profissional trabalho na urgência eu sou enfermeiro da urgência do hospital infantil João Paulo II estou lá atuando diariamente aí nessa ação aí bélica nessa guerra que a gente está aí contra esse monstro invisível aí que a gente está enfrentando há quase dois anos há um ano e meio é querer esterilizar aqui a dor que a gente sente no momento que a gente está passando não só a dor física dos intermináveis plantões de fazer 12 24 horas também também tem a dor dessa máscara aqui que machuca bem o rosto da gente mas também a dor a dor emocional a dor de perder um ente da gente carregar essa doença para casa eu tive a sorte eu tive a doença eu me recuperei bem minha mulher também teve ela se recupera bem está em fase final mas eu tenho colegas que não tiveram a mesma sorte carregaram a doença para casa perderam seus entes perderam maridos perderam esposas e outros entes queridos e em meio a todo esse pânico a essa dor que a gente vive não entendo porque a FEMIG vou tratar a FEMIG de forma geral porque eu não tenho o conhecimento que vocês têm de onde vem realmente o ato punitivo mas a FEMIG está punindo a gente com os cortes que ela faz com o nosso salário eu tive o COVID eu tive que ficar 10 dias afastado graças a Deus foi só isso mas eu tive que sair de casa tive que me isolar fora tive que pagar estadia fora alimentação fora e tive corte no salário não sei porque a FEMIG está me punindo dessa forma também não entendo porque a FEMIG faz essa distinção de profissionais eu tenho um sentimento que o ambiente hospitalar ele é dividido entre médico e o resto não entendo porque a gente é tratado dessa forma não vou falar nem no adicional porque ele foi citado várias vezes eu vou citar da ajuda de custo eu quero citar o adicional COVID a FEMIG no início da pandemia salvo engano em abril do ano passado ela incorporou no salário médico um valor de 3 a 3.500 reais para auxiliar no combate do COVID apenas para a medicina porque eu não eu estou lá na urgência eu que atuo a coleta de exame quando o médico faz a solicitação ele pede uma coleta para investigar se o paciente no meu caso a criança está com COVID sou eu que colho eu não recebo adicional o médico recebe tem um outro lado que vem do Ministério da Saúde todo residente lá seja ele qual profissional que for ele recebe esse adicional COVID e o resto foi esquecido a gente está abandonado a própria sorte a gente vai até lá vai trabalhar a gente vai pegar se sobreviver bem você volta vou cortar seu salário que você vai ficar fora se não paciência eu só queria exteriorizar esse lado e aí eu não vou delongar muito não gostaria muito de ouvir a fala da colega que eu acho que vai ser muito importante ela se coloca muito bem que é a Betânia que está ao vivo com a gente então eu vou encurtar eu só queria mesmo exteriorizar esse lado obrigado muito obrigado Flávio também importante a fala a contribuição e eu queria passar a palavra agora para a Betânia Claudiana do hospital João Paulo II de forma remota eu poderia ligar o microfone Betânia pronto está ligado bom dia a todos eu queria muito agradecer esse convite acho que eu estou vivendo na pele hoje o que todos os colegas colocaram em relação a ajuda de custo eu descobri um tumor dia 11 de maio na mama aliás dia 12 de maio no dia inclusive do enfermeiro e desde então me mantenho afastada a ajuda de custo eu entendo que é uma ajuda para o custo de vida do trabalhador e aí no momento em que você vê o seu custo aumentado por um motivo de doença você não solicitou que essa doença estivesse em você e eu até compartilho com a colega que às vezes você vai ficar 10, 15 dias afastado pelo covid existem algumas doenças que a gente fica às vezes um ano ou mais afastado pelo motivo de doença e aí em todos os seus vencimentos você vai ter um desconto de 700 reais tendo em vista que você vai ter nesse período um custo às vezes duplicado do seu caminhar de vida compartilho com o Flávio quando ele diz que a FEMIG tem tratamentos desiguais a todos os servidores da FEMIG e externiza-se a minha indignação nós somos todos servidores da FEMIG então eu acredito que o governo que a fundação ela deva ter o mesmo olhar para todos os colaboradores então quando o médico recebe uma ajuda de custo para o covid um auxílio covid e os demais profissionais e aí eu coloco técnicos de enfermagem enfermeiros fisioterapeutas porque estamos todos na linha de frente estamos todos muito expostos o técnico de enfermagem fica sim um período muito maior ao lado do paciente mas o enfermeiro ele fica no caso da urgência na classificação de risco atendendo aquilo que é o desconhecido é a gente que faz a coleta do suave que é o momento de maior exposição é um dos maiores momentos de exposição do covid então eu acho justo que o tratamento fosse o mesmo que esse auxílio fosse estendido a gente percebe em algumas instituições privadas inclusive que os profissionais que estão na linha de frente tiveram inclusive a insolubridade dobrada passaram de 20 para 40% e a rede FEMIG ela não nos deu um centavo a mais muito pelo contrário eu entendo sim como punição quando a gente está no momento de doença e aí a gente tem quase que 700 reais do nosso vencimento descontado diferente de quando você tem uma falta injustificada diferente de quando você tem atrasos injustificados ninguém pediu para ficar doente ninguém pediu para ficar afastado 30, 60, 90 dias um ano então eu entendo a questão da lei de responsabilidade fiscal acho que o governo tem que olhar isso mas se a ajuda de custo já é prevista então por que descontar no momento da licença do trabalhador acho que como o Carlos disse precisa se estudar o mecanismo é claro que ninguém está falando de incorporação de ajuda de custo de uma só vez porque a gente compreende nós enquanto servidores nós compreendemos a questão de lei de responsabilidade fiscal nós compreendemos esse momento pandêmico que economicamente prejudica todo o estado todo o país a gente entende perfeitamente isso mas é preciso sim estudar o mecanismo de incorporação desse valor ao nosso salário para que a gente não fique prejudicado no momento em que a gente mais precisa e eu estou falando estou dando esse depoimento as pessoas que são mais próximas a mim sabiam desse tumor e agora eu acho que é importante que todas as pessoas tenham conhecimento muitas pessoas me conhecem que estão aqui o doutor Cristiano o próprio Flávio e é um momento de muita dor sabe é um momento que a gente percebe que a instituição para a qual você se dedica para a qual você sai todos os dias para trabalhar ela não te reconhece e aí a Fernanda quando ela fala que reconhece e parabeniza os servidores mas qual reconhecimento é esse parabéns eu acho que batida de palma batida de panela esse momento publicitário vamos dizer assim já passou isso foi lá no início da pandemia hoje os profissionais dessa áudio eles querem muito mais que isso eles não querem o reconhecimento da batida da panela eles não querem o reconhecimento de batida de palma que eu acho que todos nós merecemos e merecemos salvas de palmas de pé no entanto a gente quer o reconhecimento financeiro também é porque ajuda o auxílio covid foi apenas para o médico para recompor o salário do médico mas porque não não existe recomposição do salário do restante da equipe quando o Flávio coloca que para a instituição não que a equipe seja desmembrada desmembrada e eu quero deixar isso muito bem claro é nós enquanto profissionais nós realmente trabalhamos em equipe e acredito que um defenda sim os interesses do outro como o Cristiano colocou defendendo a questão dos profissionais dos técnicos de enfermagem mas a FEMIG nos trata de forma desigual acho que é momento sim no início vocês sinalizaram da questão da PL não é de tratar isso aqui mas é o momento sim da gente ter uma instituição que de fato valoriza os profissionais que estão prestando a assistência seja o enfermeiro seja o fisioterapeuta seja o técnico de enfermagem seja o médico então eu queria deixar o meu depoimento e agradecer a vocês pela oportunidade de estar participando desse evento que eu acho que é extremamente importante e é um momento único para a gente Obrigado Bethânia também é muito importante as palavras nós estamos chegando aqui com alguns requerimentos antes da gente dar o retorno aqui tem gente escrito tem? só? você não nós estamos recebendo aqui dezenas de perguntas não dá para ler todas mas tem gente que está nos assistindo de Ubar, Belo Horizonte Betim Barbacena desde fora minha terra são várias perguntas aqui e eu vou deixar algumas eu não posso ler todas mas todas serão encaminhadas ao governo para depois para serem respondidas mas algumas aqui eu faço questão de ler da Marisete de Belo Horizonte por que descontar a nossa ajuda de custos e punir quando adoecemos a Marília das Graças a FEMIG sempre comitiu imploração até hoje não vi nenhum atendimento psicológico para os servidores a Flávia onde estão os esforços feitos pela FEMIG se estão apenas criando dificuldade para os servidores agora quero o envio do atestado 2020 que for avaliado pelo e-mail e seja entregue o papel original e se não tivermos os mesmos teremos que pagar para solicitar o prontuário da Marijara bom dia gostaria de saber por que perdemos o direito a ajuda do custo quando estamos doente vou ver mais aqui algumas perguntas são repetidas mas basicamente a discussão a rutinha sou funcionário da FEMIG lotado no hospital Júlia Kubitschek estou de licença para tratamento de saúde foi cortada a minha ajuda de custo no momento em que mais preciso são mais de 50 perguntas aqui Carlinhos nós estamos com uma boa audiência e obviamente essa discussão que nós estamos fazendo hoje depois ela estará represada aí na no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e qualquer pessoa pode acessar eu vou passar a palavra para as considerações sinais de quem se inscreveu aqui nós temos por enquanto o Carlinhos não sim o Carlinhos presidente do Ciclopros e o Cristiano Túlio vou passar primeiro para o Cristiano Cristiano por até 5 minutos por favor para poder estar fazendo suas considerações obrigado deputado Betão nas considerações finais você é bem objetivo em relação ao que colocou a Fernanda pedir para a CEPLAG e a DGEP se informarem melhor nós temos um concurso público 01 barra 2016 para médicos pediatras do hospital infantil João Paulo II esse concurso venceria em março de 2021 venceria em 2018 vem tendo prorrogações venceria em março de 2021 e face a pandemia foi autorizado com que mais um ano de validade do concurso então a gente tem esse concurso em vigência temos médicos interessados em assumir a vaga temos inclusive médicos que estão trabalhando no hospital com contrato administrativo temporário e gostaríamos de deixar esse apelo para que os mais de 10 profissionais que já foram exonerados ou em processo de aposentadoria sejam repostos porque são postos de trabalho que estão faltando ali na prática ali no dia a dia na linha de frente em relação a questão do adicional covid a getesp fica também a indignação dos médicos e do sindicato dos médicos quanto a forma em que essa gratificação foi aplicada então só para deixar claro para os profissionais que os médicos não concordam que essa gratificação seja somente para os médicos na nossa visão todos os profissionais deveriam ser contemplados e dentro de todos os profissionais principalmente os técnicos de enfermagem que é quem está mais exposto ali na linha de frente sem fazer distinção também de enfermeiro fisioterapeuta psicólogo assistente social e até os colegas do administrativo também fazem ali recepção segurança limpeza estão muito expostos todos e até muitos destes em situação de vulnerabilidade maior do ponto de vista financeiro e só informar que a getesp mesmo entre os médicos esse adicional covid a aplicação foi muito restrita seguindo critérios muito rígidos e muito excludentes é uma minoria de médicos que recebe isso só mesmo os médicos do hospital Eduardo de Menezes uma parte dos médicos do hospital Júlia Kubitschek e uma parte dos médicos do hospital infantil João Paulo II no universo de 3 mil médicos da FEMIG nós não chegamos a 200 profissionais a 300 talvez menos de 10% dos médicos recebem o adicional como a FEMIG mesmo colocou é só mesmo para aquele médico de pronto atendimento de CTI então a grande massa de médicos da FEMIG que está trabalhando que está no hospital no dia a dia por exemplo nossos diaristas que evoluem pacientes todos os dias e vários dos nossos plantonistas se ele está num setor ao lado do setor covid como se o vírus obedecesse corredor como se o vírus respeitasse isso aí ele está no setor ao lado do setor covid eventualmente ele precisa examinar e avaliar pacientes covid além do que a gente muitas vezes presta assistência sem saber se aquele paciente está infectado ou não se o médico está a um metro do setor covid ele já não recebe então entre os 3 mil médicos da FEMIG nós não temos 10% recebendo adicional então até colocar que essa indignação dos demais profissionais ele é também da grande parte da categoria médica e a FEMIG justifica que ele só pagou a gratificação para conseguir contratar profissionais uma vez que o salário da FEMIG está fora o próprio governador deu essa declaração o salário da FEMIG está fora do salário de mercado se eu não criar essa gratificação eu não consigo contratar médicos porque pelo salário da FEMIG não tem médicos interessados existe essa declaração gravada na imprensa oficial do governador quando justificou a criação da gratificação então assim é um reconhecimento da nossa defasagem salarial e aí se ele não vai criar essa gratificação no mesmo valor para todos os profissionais a própria lei 173 que vedou reajustes salariais até dezembro de 2021 permite que sejam aplicados recursos adicionais à lei de responsabilidade fiscal se for políticas de recursos humanos de enfrentamento à pandemia ou seja o governo do estado pode aplicar recursos próprios e pode pleitear recursos federais para criar sim uma gratificação de risco um adicional de insalubridade um adicional de exposição ao covid de enfrentamento à pandemia que valorize os recursos humanos ele não cria na nossa visão porque não quer porque existe uma política de desvalorização do servidor um discurso de valorização e como dizer que não existe uma política de desvalorização se a FEMIG praticou descontos indevidos de janeiro a março chegando a descontar 30, 40, 20% dos salários dos profissionais da linha de frente né então isso aí tem que ser colocado então eu faço um requerimento né pra que queria sugerir um requerimento pra que a FEMIG pare imediatamente com esses descontos a notícia é que já parou e que faça um estudo nós ainda estamos no enfrentamento à pandemia da criação de um adicional utilizando recursos que são autorizados pela lei 173 pra que seja feito alguma política de remuneração e apoio ao profissional que tá na linha de frente que tá exercendo mesmo que não seja nessas únicas três unidades que foram contempladas na GTSP porque a maternidade Odete Valadares o João 23 o hospital Alberto Cavalcante eles também atendem pacientes com covid todos esses hospitais tem vários casos relatados de pacientes com covid de profissionais contaminados e não estão recebendo nenhuma forma nenhuma forma de estímulo então queria agradecer a presença de todos mais uma vez o convite e a preocupação dos nossos deputados sem essa fiscalização e apoio do legislativo realmente nós não estamos sendo valorizados pelo nosso poder executivo e a Assembleia vem cumprindo bem o seu papel de cobrar e é importante envolver também a comissão de saúde a comissão de trabalho sempre nos defende mas é importante também chamar aqui os médicos e profissionais de saúde os deputados da bancada da saúde para que a comissão de saúde também reforce esses nossos pleitos então bom dia a todos muito obrigado Cristiano eu vou passar a palavra agora para o o Carlos o Carlin o Carlos Augusto o Sindipros já está fazendo as suas considerações depois eu vou apresentar aqui alguns requerimentos algumas questões que eu anotei ok bom além de agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo eu queria só nessas considerações finais reforçar duas questões a primeira como já foi explicado aí por nós o Cristiano reforçou isso agora possibilidades tanto jurídica quanto técnica e até financeira de implementar alguma medida de valorização aos servidores existe então está claro então não é só a resposta simples que foi dada pelo governo de que tudo depende da lei de responsabilidade fiscal então já está demonstrado aí que existe sim instrumentos que possam ser utilizados agora o que depende é da vontade política a vontade política tanto da CEPLAG representando o governo quanto da FEMIG enquanto a instituição responsável pelo serviço que prestamos de querer construir esse instrumento para estar valorizando os servidores eu deixo aqui então mais uma vez porque já reiteramos várias vezes através de ofício através de outras reuniões que tivemos mas eu deixo aqui mais uma vez o pedido para que o governo abra um processo de negociação para que a gente possa sentar e iniciar esse processo de negociação com esse objetivo com o objetivo de criar instrumentos de valorização de servidores seja a criação da insalubridade como o pessoal colocou no valor grau máximo para aqueles que já estão trabalhando na linha de frente como o Cristian falou correm risco o tempo todo seja em qual setor esteja mas está dentro do hospital isso não depende de lei de responsabilidade fiscal não depende de criações de novas leis quanto a questão da valorização daqueles que estão lidando não só dentro do setor que tem covid mas nos hospitais que tratam de covid porque o risco passa a ser de toda a estrutura do hospital da valorização através da extensão dessa gratificação covid para todos os profissionais para não ficar restrito só um grupo de pessoas no caso da categoria médica mas também só alguns médicos isso seja estendido e a questão da utilização da gratificação que nós temos hoje ajuda de custos sendo incorporada ao salário eu volto a colocar para a quênia de que os estudos possam ser feitos desde que haja essa intenção demonstrada pelas falas dela e da própria FEMIG mas que essa preocupação agora seja demonstrada de forma prática de forma concreta efetivando a criação de uma comissão para que a gente possa estar negociando essa busca da valorização dos servidores é isso e a segunda coisa era pedir ao deputado Betão para que essa comissão faça um requerimento a comissão de saúde para que se envolva para que ela possa também se envolver sobre a situação hoje da assistência de saúde da assistência que o serviço da FEMIG está sendo prestado à população das dificuldades dos projetos que a FEMIG está implantando de mudanças que a FEMIG está realizando nos hospitais e na assistência e que nós questionamos achamos que algumas dessas mudanças precisariam ser mais discutidas e aprofundadas porque podem significar prejuízo ainda maior para a população que já está tendo dificuldade de assistência neste período é isso e agradecer a todos pela participação obrigado Carlinho durante a fala do Carlinho duas pessoas se inscreveram a Silvana e a Fernanda para considerações finais para a Silvana sobre o esclarecimento sobre a relação com insalubridade eu vou passar a palavra então para Silvana perfeito para Silvana primeiro isso da representante da associação foi a primeira pessoa a falar nessa audiência para até cinco minutos Silvana ok eu queria ressaltar aqui quando nós falamos dessa gratificação de insalubridade a rede FEMIG na verdade ela não nos paga a insalubridade ela nos paga uma gratificação de risco em saúde que é o GRS e esse GRS ele é calculado através do menor salário da tabela da rede FEMIG então nós não somos contemplados nem com os 20% de de insalubridade que é base do salário mínimo é o menor valor do nosso salário da tabela de salarial da FEMIG então nós não somos contemplados em momento nenhum eu queria estender um pouco mais e falar a respeito dessa gratificação do risco do COVID quando o Carlos fala do que ela seja estendida para todos os hospitais e todas as categorias de frente ao COVID eu ressalto e reforço que isso é muito importante porque há exemplo aqui dos hospitais dos dois hospitais de Barbacena que é o hospital geral e o hospital psiquiátrico o centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena embora nenhum dos dois seja um referência do COVID o hospital regional por não não estar na referência mais ele continua recebendo os pacientes tanto que não se fala de uma referência mas ele tem uma ala no pronto atendimento para recebimento do COVID nós temos pacientes internados em aula comum de clínica médica com COVID nós temos pacientes que são internados quando não se consegue vaga como Barbacena está numa situação grave quando não se tem vaga é necessário internar em CTI interna se no hospital regional ou COVID e no hospital psiquiátrico onde tecnicamente a gente faria falaria que não tem nós não temos COVID não temos contato porque estamos lá com os pacientes da longa permanência ainda assim nós temos COVID nós já vivemos até hoje de fevereiro a maio três episódios de surto porque os pacientes que estão lá eles precisam muitas vezes ir para o hospital geral eles precisam sair para fazer alguns exames que a FEMIG não nos contempla e nós profissionais de saúde nós também podemos levar o COVID para dentro porque nós podemos ser contaminados na rua então assim hoje eu falo que dentro da rede não existe nenhum profissional e não existe nenhum hospital que se possa falar que está livre do COVID então eu eu penso que essa gratificação ela tem que ser estendida sim para todos os servidores que estão trabalhando dentro dos hospitais para todo profissional de saúde que está trabalhando dentro dos hospitais era isso que eu queria falar e agradecer ao deputado mais uma vez pelo apoio que ele tem nos dado agradecer essa casa por nos receber e escutar as nossas demandas e deixar aqui o nosso apelo para que mais pessoas mais deputados se juntem a gente nessa nossa luta nessa nossa busca eu quero falar de que nós não somos heróis nós somos seres humanos que saímos de casa todos os dias para ir para o hospital tentar beneficiar outros seres humanos que nós agradecemos sim a panela batendo uma na outra mas o que a gente quer mesmo é manter a panela dentro de casa cheia é não deixar a nossa panela vazia que nós agradecemos sim todo o reconhecimento que as pessoas tem tido por nós mas que a gente não é herói nós não somos heróis nós somos seres humanos com os nossos sofrimentos nossas dores as nossas angústias e preocupações muito obrigado muito obrigado Silvana eu vou passar a palavra agora para Fernanda Sampaio por até cinco minutos também para fazer suas considerações eu vou repassar aqui a palavra para a nossa técnica da diretoria de gestão de pessoas só para a gente fazer os esclarecimentos para o Cristiano com relação ao concurso e já me antecipar aqui agradecer a oportunidade de participação e colocar a família à disposição boa tarde a todos só para esclarecer sobre o concurso de pediatra realmente foi o concurso 01 de 2016 hoje com a vigência suspensa em razão da pandemia e nós ofertamos nesse concurso 45 vagas e o total de nomeados desse concurso foram de 146 profissionais destes 91 tomaram posse e 76 estão em exercício hoje nós temos uma fila ainda de aprovados de 63 profissionais porém estamos aguardando a liberação da CEPLINE para o provimento de mais vagas então quando a gente fala que o concurso não está aberto é porque hoje nós não temos vagas em aberto para realizar a minha ação concluiu concluir obrigado agradeço a participação obrigado agradeço a todos obrigado olha eu vou fazer aqui as minhas considerações eu queria me dirigir aqui ao ao público que está nos assistindo qual que é a câmera que está me pegando aquela ali e eu queria resumir essa audiência aqui inspirada aqui na fala da Mara é com três frases para quem está nos assistindo que não é da enfermagem que não é da área da medicina que vai ficar aqui gravado depois as pessoas podem assistir novamente a pessoa trabalha na área com covid ela está atendendo as pessoas que estão com covid se ela pegar a covid 19 ela perde salário é disso que nós estamos falando se ela ela trabalha com a pessoa a pessoa está ali está com covid ela está em cima da pessoa para poder remediá-la se ela pegar covid ela perde salário e tudo isso justificado pela lei de responsabilidade fiscal Carlinho a lei de responsabilidade fiscal foi criada pelo fundo monetário internacional ainda na década de 90 foi aplicada pela primeira vez no Chile do Pinochet da ditadura do Pinochet para garantir que as reservas de riqueza do estado paguem os juros dos banqueiros dos acionistas portanto quando você está no limite da lei de responsabilidade fiscal você pode ter uma inflação e os servidores não receber o seu reajuste salarial e aí vai se achando vão se achando caminhos para driblar a lei de responsabilidade fiscal como ajuda de custo por exemplo que nós estamos aqui discutindo então nós estamos dialogando então assim é um verdadeiro absurdo é um verdadeiro absurdo Kenia alguma coisa precisa ser feita com relação a isso nós temos aqui vi que há uma disposição a Kenia deixou isso muito claro há uma disposição também foi dita aqui pela Fernanda Sampaio a FEMIG está aberta para discussão então eu proponho eu proponho que se crie uma comissão com a participação do estado através da CEPLAG e da FEMIG com o sindicato e outros representantes da associação para tentar achar uma solução para esse quadro porque eu não posso ninguém pode permitir que a pessoa que trabalha com Covid seja descontada porque pegou a Covid é o resumo desse negócio dessa discussão toda aqui e nós vamos levar Karen essa discussão também para a comissão de saúde eu vou eu vou esclarecer faço questão de ir lá na comissão de saúde esclarecer essa situação para que os deputados possam se envolver hoje sexta-feira não é um bom dia para não é o melhor dia para se fazer uma audiência pública porque é muita gente já retornando viajando e indo para outras cidades mas nós vamos retomar essa discussão na comissão de saúde e na comissão de trabalho por enquanto dessa discussão nós estamos já apresentando alguns requerimentos que serão votados na próxima reunião da comissão de trabalho na próxima talvez já na próxima semana agora e eu vou ler aqui para depois a gente poder finalizar então os requerimentos pedido um requerimento requer um pedido de providências para que seja constituída uma comissão formada pela CEPLAG Secretaria de Estado de Saúde e Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG para discutir efetivamente as bases para incorporação da ajuda de custos ao salário dos servidores da Rede FEMIG e outras medidas para a valorização desses servidores próximo requerimento pedido de providências para convocar e dar posse aos profissionais aprovados no concurso público edital número 01-2016 para o Hospital Infantil João Paulo II de modo a sanar as necessidades de pessoal do referido hospital outro requerimento pedido de é um pedido de informação sobre a evolução dos quadros de pessoal da Rede FEMIG nos últimos cinco anos tendo em vista o aumento da demanda por serviço de saúde do Estado especialmente no período da pandemia especificando número de funcionários por vínculo com o Estado por unidade e número de atendimento realizado sendo possível estabelecer um quadro comparativo ano a ano outro requerimento pedir de providências para abertura imediata de concurso público para a reposição do quadro de servidores da Rede FEMIG requerimento pedir de providências para que seja incorporado aos vencimentos básicos dos servidores da saúde do Estado a ajuda de custa eles paga por se tratar de parcela correspondente a complementação dos salários conforme acordo de greve de 2016 esses requerimentos serão apresentados oficialmente na próxima reunião da comissão do trabalho e nós levaremos também para a comissão de saúde e ainda vamos providenciar um discurso no plenário para todos os deputados portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que nos assiste a presidência e do público